Você está no podcast oficial da plataforma Corrida Perfeita, um oferecimento do Clube Corrida Perfeita. Nossa assessoria de treinos feita para que você atinja grandes objetivos na corrida, com total prazer e bem longe das dores e lesões. Saiba mais acessando corridaperfeita.com.br ou clique no link que está na descrição do episódio. Baixe também o aplicativo Corrida Perfeita nas lojas e descubra o que a nossa metodologia vai fazer por sua corrida. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Corrida Perfeita. Hoje estou eu aqui com o nutricionista Paulo Mendes. E aí Paulinho, como é que você está, cara? Na boa? Seja bem-vindo aqui, é quase sua casa já, né? E aí pessoal, primeiramente agradecer o convite do Andrei, do pessoal do Corrida Perfeita. E é mais ou menos isso aí, né? Já quase vi a casa, né? Então eu vou aproveitar de você, já que você está aqui, já não temos mais etiquetas a serem mantidas. Vamos só bater aquele papo sincero, que eu acho que é o que todo mundo espera de uma conversa sem mistificar a alimentação, sem mistificar as coisas dentro de um processo alimentar, onde que a gente não tem que colocar coisas que são imprescindíveis, que são mágicas, mas trazer a consciência para o nosso atleta sobre a alimentação, para ele tomar as melhores decisões para ele. E eu gostaria de trazer esse gancho, falando agora que recentemente tivemos duas grandes maratonas no Brasil, uma de Porto Alegre, no começo de junho, e a outra do Rio de Janeiro, grandes eventos, não só maratonas, né? Sobre a alimentação na maratona, na pós-prova, no pré-prova, a importância disso, como é que você vê esse significado, porque eu vi várias pessoas em estratégias diferentes, tendo sucesso e não tendo sucesso. E eu gostaria de linkar isso com você sobre as questões do próprio, pô, faltou perna, ou então faltou um gás. O que a gente pode linkar dessas situações com a própria alimentação do atleta, que ele tem que se aterro, fazer aquela, digamos, autoanálise de, pô, como é que foi que eu me alimentei? Será que se encaixa nesse processo? E aí, Paulinho, o que você me traz dessa questão, que é quase um jargão, né? O que eu como antes de correr? Andrei, você trouxe questões, assim, que realmente elas são muito pertinentes, e principalmente hoje, nesse consumo de rede social, a gente vê muita coisa, a gente vê muita estratégia e muita revolução aí, como você bem colocou, de qual que é a melhor combinação, qual que é a magia para eu fazer durante a prova, pré-prova. E eu sempre digo o seguinte, que a gente tem que focar sempre no básico, porque as pessoas, elas sempre partem do princípio que elas já estão fazendo o básico. Mas o básico, ele só é básico quando você domina ele. E a maioria das pessoas, você como treinador, você sabe, elas acham, elas pensam que já estão fazendo o básico, muitas vezes elas nem o básico estão fazendo. Então, muitas vezes, ela chega ali na maratona, ela pergunta assim, Paulo, qual que é o melhor gel? Uma pessoa aleatória, vamos supor. É a mágica, né? Qual que é o que eu tenho que tomar? Mas assim, como é que você se preparou que para uma pessoa correr uma maratona, uma meia maratona, o treinamento dela, a nutrição dela, o treino dela, não começa só ali no dia. Não é só na véspera, na antivéspera, que eu faço um treino regenerativo, eu faço séries rápidas e curtas. Não, é você pensar, como é que foram esses dois, três meses que precederam aquele momento? Então, assim, é você sempre focar de uma forma mais ampla, você pensar de uma forma mais aberta. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse prisma de você direcionar o pessoal para, vamos focar no básico? Primeiro, a gente tem que pensar no básico, depois, se você já estiver dominando esse básico, a gente começa a refinar, a gente começa a olhar, e aí, de fato, existem algumas estratégias que a gente pode sugerir, que a gente pode adotar, e que, de fato, podem fazer aquela pessoa ir melhor ou simplesmente quebrar. E vamos lá, então. O que é o básico? O básico, a gente tem que pensar nos pilares, que constituem o rendimento, que constituem a saúde do indivíduo, do atleta, da atleta. Então, é pensar sempre na questão da alimentação. Então, quando a gente fala aqui de alimentação, é pensar naquela distribuição adequada de carboidratos, de proteína, de gorduras. E não só na uma hora antes da atividade. Exatamente. Porque muitas vezes, assim, ah, o que eu como de pré-treino? O pré-treino, ele começa, às vezes, 24 horas antes da sua sessão de treino. Então, a gente tem um metabolismo que ele degrada e constrói. Degrada e constrói. E muitas vezes, nesse momento em que a pessoa, ela treina, ela degradou, e aí quando ela vai comer, que é o momento dela reconstruir, aí ela, muitas vezes, esquece, deixa de lado, deixa aquela negligência. Ela chegou do treino em casa, tomou uma água, ah, eu gosto de ficar em jejum, foi trabalhar, foi estudar. Aí almoçou, comeu ali um pouquinho, de tarde beliscou alguma coisa, e aí à noite ela janta, come bastante. Cara, sem querer atrapalhar a sua linha de pensamento, mas aproveitando esse gancho, queria trazer uma coisa que já se falou muito antigamente, e eu acho que nas redes, pelo menos pelo que eu acompanho, é insumido a tal da janela de oportunidade, né, do pós-exercício. Como é que isso acontece para as pessoas terem uma noção melhor sobre isso? Perfeito. A janela de oportunidade é uma teoria que foi iniciada ali na década de 90, no início da década de 90, que era mais ou menos uma janela, literalmente. É como se você fizesse exercício, a partir do momento que você termina o exercício, você abre essa janela de oportunidades. Então, no momento em que você abre essa janela de oportunidades, isso quer dizer que o seu metabolismo, ele abriu uma janela para captar nutrientes, para acelerar a recuperação. E aí teorizava-se que essa janela de oportunidade, ela tinha uma duração pico de uma hora, após o termo da atividade física, e até seis horas ela ia reduzindo, reduzindo, reduzindo. Então, é como se você abrisse uma janela para captar nutrientes, carboidrato, proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerais, fitonutrientes, e aí essa janela fosse fechando, fechando, fechando. E aí, quando desse essas seis horas, essa janela se fechava, e aí você perdia a capacidade de captar nutrientes para aquela recuperação. Como se tivesse uma maior permeabilidade na célula. Isso, pronto. É como se a célula abrisse as suas comportas para os nutrientes entrarem e depois fechasse. Chega aí, open bar. É, como se tivesse um reloginho, né? Tipo, ah, seis horas, fecha. Aí fecha tudo e não entra mais nada, né? Bateu o cartão. É, não pode. É tipo, tem um cronome dentro da célula. Aí os pesquisadores já começaram a fazer estudos, onde eles davam a mesma quantidade de nutrientes para os indivíduos que estavam participando ali do estudo. E aí eles distribuíam, eles faziam uma forma diferente de essa distribuição para aqueles participantes. Então, um grupo, eles davam a maior parte dos nutrientes até seis horas. O outro grupo, eles pegavam essa mesma quantidade e fracionavam no que ele chama de bolos, em dois grandes picos. E outro grupo, eles davam em seis frações, aquela mesma quantidade de luídos em seis frações. E aí, ao final daquele dia, ao final daquelas 24 horas, eles analisavam a taxa de síntese proteica e analisavam a quantidade de glicogênio muscular dentro da célula muscular daqueles indivíduos. E eles viram que era praticamente a mesma coisa, entendeu? Então, o que importa não é você, acabou o treino, tomar o shake, o carboidrato, a proteína, aquela coisa, e quer vanabolizar mais. Não, o importante é você atingir o que você precisa no prazo de 24 horas. E essas 24 horas, elas conseguem se estender por até 48, só que da 24 para 48 horas, aí geralmente já começa a ficar uma taxa absorativa pequenininha. Então, assim, tu vai treinar amanhã, 10 da manhã, cara, o teu pré-treino começa hoje, 10 da manhã. Porque do que você vai comer de hoje, 10 da manhã, até as 9, 10 horas da manhã do dia seguinte, aquilo é o teu pré-treino. Então, não basta, pô, vou treinar amanhã às 10. Aí, hoje eu fico ali de jejum, com um pouquinho, aquela coisa, outro dia eu acordo e como bastante. Não adiantou nada, tu vai comprometer o rendimento do teu pré-treino. Não adianta. Sim, sim. Não adianta. Pensar num todo como sempre, né, cara? Exato. E é isso que eu falo, isso é o básico. É você se alimentar bem todos os dias, todas as refeições, da melhor forma possível, né? Porque tem o ideal e o real, né? É, que é interessante você trazendo esse pensamento, que é algo que eu falo muito para os nossos atletas, e ainda hoje é uma coisa muito na cabeça dos maratonistas, dos corredores, do carbo-load, né? Você aumentar a injeção de carbo, você está ali dentro de uma estratégia alimentar, e daqui a pouco, no dia anterior, às vezes 6 horas, 8 horas da prova, né? Você vai dormir, você come antes de dormir, você enche a barriga de carboidrato, e vamos para a prova que agora eu estou pronto. Jantar de massa. Jantar de massa, que é tradicional. A gente até gosta de jantar de massa, mas é uma resenda que realmente para encher a barriga de... É muito mais pelo ritual ali, daquela questão de estar todo mundo, sabe, preparando, é como se fosse a última noite antes de ir para a guerra. Os guerreiros ali na aldeia, todo mundo junta, vai beber vinho, vai comer pão, e amanhã de manhã é guerra, entendeu? Vamos para a guerra. E é mais ou menos isso. Amanhã de manhã, pô, tem 20 km, 40 km para correr. E quais são os eviduídos profissionais disso, né? Desse carbológico, você aumentar muito a ingestão do seu carboidrato nessas menos de 12 horas da sua largada? É muito, eu diria, arriscado para quem não está habituado a ingerir grandes volumes, a comer grandes quantidades. Porque uma coisa assim, sou eu, uma coisa você que tem uma rotina alimentar equilibrada, que come bem, que come grandes volumes, quando é necessário, rotineiramente. E aí, muitas vezes, muitas pessoas que estão ali para fazer uma prova de meia, de 15, 10 milhas, 42, outra, enfim, elas ainda não estão em acompanhamento nutricional, elas ainda não estão em grupos de corrida, está pegando planilha ali, às vezes, sem uma orientação, e aí sai fazendo qualquer coisa. E isso que você está falando do jantar de massa pré-prova, tem em todo lugar, né? O cara bota ali, vamos correr, já tem jantar de massa. Ele, ah, tem que fazer jantar de massa. Só que, se ele não estiver adaptado, e aqui, quando a gente fala de adaptação, é a mesma coisa que você pensar, pô, o teu músculo, tu treina a corrida, você treina o treino intervalado para adaptar as tuas fibras que fazem aquele movimento. Você treina os treinos longos para adaptar as fibras que fazem aquele movimento. E o nosso intestino, ele também precisa ser treinado. Porque a gente tem que treinar não só o músculo esquelético, que é o músculo da coxa, do quadríceps, isso que a gente contrai, como os músculos lisos. Então, assim, o cérebro, você não estuda para treinar o cérebro? Você não lê para treinar o cérebro? E a gente também tem que treinar o intestino. E a gente tem estratégias para treinar o intestino, que é o que a gente chama lá de training the gut, que é você adotar alguma dessas estratégias para você ir treinando o seu intestino a aumentar a capitalidade absortiva, acelerar a velocidade que a comida sai do estômago e vai para o intestino para ser absorvida, que é a taxa de esvaziamento gásico. Você vai treinar o seu trato digestivo a conseguir absorver maiores quantidades de carboidrato, absorver carboidrato de forma mais rápida. Você vai treinar o seu trato digestivo a entregar esse carboidrato para as suas células mais rapidamente. Então, tudo isso deve ser edificado ao longo de um lapso temporal. É o formado hábito, né? É o hábito. Exatamente, a disciplina para transformar no reloginho. Pronto, exatamente. O corpo, ele precisa, ele gosta da rotina, né, cara? Muito. O padrão de você executar uma coisa fica muito mais fácil. Ele não gosta de susto, ele quer sempre a homeostase. Ele quer o equilíbrio, ele quer ficar de bonitinho, né, sabe? E aí a galera, às vezes, não treina o intestino, aí chega no jantar de massa e come pra caramba. Aí, quando você tem muito volume no estômago, porra, o tempo que aquela comida demora para sair de lá e para o intestino vai demorar. Aí a pessoa não vai dormir bem. Às vezes ela vai acordar, vai estar empachada. Aí não vai conseguir fazer um bom café da manhã. Na verdade, é um, aspas, né? O pré-treino imediato para a prova. Aí ela começa a correr, não vai conseguir, às vezes, nem beber água ou tomar o carboidrato durante a prova porque vai estar arrotando massa. E outra, é uma massa com molho bolonhesa, ou molho branco, bechamel ali, cheio de buchicapia, e fora essa questão do banheiro, né? Comeu muito, acorda, vai no banheiro, me dá a prova. A gente vai falar de intensidade. Quanto mais intensa a atividade que você vai fazendo, não pode ficar nada parado na barriga. Nada. Vai sair, vai sair por baixo ou vai sair por cima. O povo vai querer expulsar isso. Isso aí mesmo. E aí a gente já falou isso aí mesmo. Não sai mesmo, né? Eu acho que... E aí, cara, falando já dentro disso, dentro, o intraatividade, né? Como é que a gente pode exemplificar para os atletas a questão da quantidade de carboidrato a ser ingerido durante a atividade? Porque ainda, além do treinamento, o quanto que a gente consegue otimizar a nossa performance com a presença de carboidrato e com a ausência de carboidrato? Porque isso ainda eu acho que é muito tenebroso, nublado. Não sei se tenebroso porque traz algum temor, mas não está muito esclarecido. Isso isento. Isso isento, não está muito claro sobre essa questão da quantidade de carbo que tem que ser ingerida na questão do substrato energético, da apresentação dessa energia. E já vou te fazer para te complicar ainda um pouco mais essa resposta. Que é a percepção de esforço por conta da presença ou ausência de um tal substrato energético. Você tocou agora num ponto que é uma dor minha atual, que é essa questão do carboidrato intratreno, que não é que tem me incomodado, me incomoda um pouco, mas é aquele ditado, né? Se bateu e doeu, pega que é teu, né? Então, assim, olhar para isso e entender porque isso me incomoda. Mas essa questão dos carboidratos intratreno, de você dar aquela energia durante o treino, ela tem um objetivo principal. Então, para o pessoal entender de uma forma bem simples. A gente armazena carboidrato de duas formas. A gente armazena o carboidrato no músculo, na forma de glicogênio, para você comer carboidrato. Aquele carboidrato é armazenado como glicogênio. Se aquele glicogênio está no músculo, é o glicogênio muscular. E o outro lugar que a gente armazena o carboidrato é no fígado. Então, a gente armazena carboidrato na forma de glicogênio. Se está no fígado, é o glicogênio hepático. Beleza, até aqui, nenhuma dificuldade. Aquele glicogênio que está no músculo, ele serve quase que estritamente para dar energia para o músculo. Então, o músculo pega aquele glicogênio e é só dele e de mais ninguém, para ele contrair e relaxar. contrair e relaxar. Já o glicogênio hepático, o fígado, ele pega aquele carboidrato e joga na corrente sanguínea para que aquele carboidrato, aquela glicose, chegue principalmente no nosso cérebro. E aí, o nosso cérebro vai recebendo carboidrato, ele vai recebendo energia e vai conseguindo coordenar todas as nossas funções orgânicas, as nossas funções vitais. Só que esse estoque de glicogênio hepático, ele é limitado. O nosso fígado não consegue armazenar infinitas, grandes quantidades de carboidrato que nem a gente consegue armazenar gordura. E aí, quando chega esse momento, mais ou menos ali de 60, 70 minutos, dependendo da eficiência do atleta, até um pouco antes... Tem a intensidade no qual ele aplica. Exatamente. Chega um momento que o fígado, ele começa a entrar no sinal amarelo. Ele faz assim, corpo, ei, né? O glicogênio aqui está acabando. Joga aí um açúcar. Aí você come aquele carboidrato durante o treino, aí aquele carboidrato vai sair do teu estômago, vai para o intestino, vai para o sangue e do sangue chega no seu cérebro. Então, o carboidrato que tu ingere durante o treino, ele é basicamente para manter o teu cérebro funcionando. E aí, se você deixa de comer aquele carboidrato, se você come pouco carboidrato ou você não quer comer carboidrato porque você botou na cabeça que é cetogênico, aquela coisa, o teu cérebro vai ficar sem energia. E quem manda no seu corpo é o cérebro. Quem vai falar para o músico, contrai, relaxa, contrai, relaxa, libera cortisol, libera adrenalina, libera TSH, libera isso, inibe aquilo, intestino, para de funcionar. É o cérebro. Ele que está coordenando. É o maestro da obra. E aí, se tu não dá essa energia, teu rendimento cai. E um negócio que eu acho que é interessante dentro dessa bioenergética é porque o nosso músculo, ele contrai, ele relaxa, ele tem a sua ação, né? O músculo periférico, não o músculo cerebral, por essa ideia. Ele funciona tanto com carboidrato quanto com a própria gordura, com a quebra. Essa ATP vem de algum lugar. Só que o cérebro, ele é dependente do carboidrato. O músculo funciona com qualquer coisa, mas o cérebro, ele precisa, né? Do carboidrato. Porque ele é quem vai mandar, ô rapaz, está faltando energia aqui, baixa a intensidade desse negócio. E quanto mais intensa a atividade que a gente exerce, né? A gente vai conseguir rodar com uma, vamos, o nosso motor vai estar rodando ali quatro mil rotações, está queimando o carbo pra caceta, né? Gasolina está indo. Está indo. Se você baixa essa rotação para umas duas mil, você consegue dar o processo, o tempo necessário para a quebra oxidativo, né? A quebra da gordura para entregar essa energia. Só que se o motorzão está rodando rápido, você precisa do carbo. Então, automaticamente, você não vai conseguir rodar rápido, alto, né? Esse motor, se o carboidrato na sua corrente sanguínea ou chegando no seu cérebro está errado. E é bem interessante esse negócio do carboidrato e do cérebro depender disso, que muitas vezes, né? Você pode esclarecer melhor para a gente isso. É que só de sentir o gostinho doce na boca, o cérebro já fala, opa, está chegando aí, velho. Então, está tudo certo. Está ficando animadinho ali, né? Está ficando animado. E, cara, isso é interessante você falar, porque a gente usa até como estratégia, né? Da premiação do bônus, né? Então, tem galera que, tipo assim, pô, vai para a prova, ele escolhe os sabores que eles mais gostam, que, assim, associa às vezes com um chocolate, um cappuccino, uma baunilha. Então, só de ele sentir o gosto daquele carboidrato, o que a gente tem é gés que não tem sabor, são uns flavors, né? Que não tem um sabor específico. Só que tem o pessoal que leva muito, assim, de chocolate, de baunilha, de caramelo saudável, de chocolate de meda, que ele fala, cara, eu adoro quando eu como um gelzinho doce. Então, até isso a gente usa como estratégia, sabe? Quando estiver ali nos últimos quilômetros, pô, usa aquele gel, aquele sabor que te agrada mais, assim, sabe? E funciona até como uma distração positiva, né? Total. E você fica naquela, assim, não, daqui a pouco vai vir o carboidrato, daqui a pouco vai vir o gel, daqui a pouco vai vir o gel, sabe? Eu lembro que... Aí, só voltando a essa questão do carboidrato intra, e aí, como você falou, de a gente treinar o intestino e das quantidades. Então, o que a gente tem de diretriz hoje é que até a terceira hora ou duas horas e meia de exercício físico, você tem que ingerir de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. E aí, você pode treinar o teu intestino a conseguir absorver mais por hora, 70, 80, 90 gramas. E aí, a diretriz fala que a partir de duas horas e meia, aí você tem que aumentar para 90 gramas por hora. Só que, o pessoal começa a ver o Kipchoge, o Blumenfeld, o Proden, 120 gramas de carboidrato. A Daniela Reif, a galera lá, mandando 120. Ah, eu vou mandar 120. Cara, tu vai correr assim, e aí você... Sei lá, um face ok, você não vai correr abaixo de 3 ou a 3,10, entendeu? É, mas isso aí, eu acho que... Eu vi postagem assim, a pessoa foi correr a meio e usou 100 gramas de carboidrato por hora, sabe? Para correr para duas horas e meia. Você nem vai usar isso, entendeu? Cara... Você colocou lá, né? Mas aí, entra um ponto porque a intensidade dentro da sua individualidade pode ser a mesma para o Kipchoge ou para o cara que vai correr. Para quem corre a meia para uma hora ou para quem corre a meia para uma hora e meia. O cara vai estar ali trabalhando dentro do seu índice de força, vamos supor, a 100, 102%, vai estar lá no talo da queima de carboidrato para a produção de energia. Às vezes é necessário. só que o Kipchoge na maratona ele dura duas horas só. O cara vai trabalhar a 95% da intensidade dele durante duas horas. O cara vai trabalhar durante quatro horas. Seu corpo não sabe o que é a distância, seu corpo entende o que é tempo. É desgaste. E esse desgaste também, esse processo, cara, absolutivo do alimento durante quatro horas para ter que isso impacte. Mas não era isso que eu queria falar, não. Você me trouxe um gancho interessante falando sobre os cargos, cara, que a gente está até pensando em formulação, até te chamar para a gente ver se formou um carbo para fazer sobre isso. Porque é interessante você falar do carbo dessa galera, e a galera que é o carboidrato, o gel carbo, qual que eu compro? Porque a gente vai ver as exiguições de formulação, alguns tem 20 gramas de carboidrato, outros tem 30 gramas de carboidrato, a grande maioria tem 20 gramas. Só que é interessante como você bem falou, falar do básico, das pessoas poderem escolher melhor carboidrato. O que seria um gel de carboidrato e o que é interessante conter nesse gel de carboidrato que tem um blend de coisas ali dentro que não é só carboidrato, não é uma rapadura líquida aquele negócio, né? Tem muito mais coisas ali misturadas quanto a isso. E por que que eu te falo isso do básico? Para que os atletas, eu não estou querendo quebrar nenhuma empresa que trabalha muito com marketing e tudo mais sobre isso, porque tem carboidrato de 20 reais, cara, e tem carboidrato de 2 reais. E se você fala de... Pô, e se você fala de... 10 reais numa prova. 10 reais numa prova, cara, olha o preço e não é só na prova, é treino. É um custo de alguma coisa que acaba levando muito e será que realmente precisa disso? Que aí, tipo, botando um pouco ali para o mundo do mercado do tênis, será que precisa comprar a placa de carbono do gel? Sacou? Vai dar esse pump? Ou não é isso também? Carbo é carbo, frutose é frutose, frutose de 2 reais é igual a frutose de 15 reais? Explica um pouco isso aí. O que vai diferenciar, principalmente, é a estrutura, digamos, a tecnologia alimentícia daquele gel. O que isso quer dizer? A consistência. porque, pô, tem gel que você toma que ele parece um, sei lá, um isopor, ele não dilui por nada na boca. E tem gel que você toma e parece água. Então, o que vai mudar, principalmente, é a tecnologia, é a forma que as indústrias, as empresas conseguem apresentar aquele gel. Porque, por exemplo, ano passado, eu fui fazer a BSB Health City aqui em Brasília, aí eu ia fazer, tinha estimado lá o tempo, uma hora e 20, uma hora e 21, aí eu levei dois gels para tomar ali, três, um antes da prova, 20 minutos antes da prova, um com uns 30 minutos e um com uma hora e 10. Eu não consegui tomar os dois, porque botava na boca e o bicho não descia por nada, cara. Aí eu usei, fiz um, tomei um gel só durante a prova. E aí você pensa, pô, comprometeu o meu rendimento, entendeu? Porque você fica com aquele negócio ali e ele não dilui, ele não dilui, porque é água. E você tinha treinado com esse gel? Então, eu tinha treinado, só que eu não tinha treinado na velocidade que eu estava, fazendo a porcaria da prova. Exatamente. Você treina ali no ar. Não treina na especificidade. Pronto. Ah, você vai fazer ali o correr uma hora e meia, uma hora e quarenta, ritmo ali, quatro e trinta, quatro e dez. Agora chega na prova que vai correr baixo de quatro, e aí eu falei, cara, aí tem que treinar essas coisas todas. Aí eu falei, caraca, esse aqui, para treino de porrada, assim, ou prova muito rápida, já não dá. Aí você vai procurar um gel que tenha, às vezes, uma diluição mais rápida. Agora, quando você fala do carboidrato e tudo, é basicamente isso. É importante para o pessoal que está nos ouvindo saber que no seu intestino você tem diferentes receptores que vão absorver diferentes tipos de carboidrato. Então, o nome químico, o nome bonitinho do carboidrato, a gente fala basicamente glicose. E aí, tudo que vai terminar em óse, ele é um carboidrato ou um derivado de carboidrato. Sacarose, maltose, frutose, lactose, termina em óse, você, na maioria das vezes, vai saber que é um carboidrato ou um derivado dele. Então, se você consome, às vezes, um gel que só tem glicose, você tem receptores lá no intestino que vão absorver aquela glicose. Só que vai chegar um momento que a taxa de absorção daquela glicose, ela tem um limite, ela tem um platô. Então, vamos supor que ele só consiga absorver 10 moléculas de glicose. Se você der 20, 10 vão ficar aqui no teu intestino. E gera uma fila. Exatamente. E às vezes você não absorve. Aí faz o quê? Dor de barriga na prova. Agora, se você dá glicose, aí você também tem receptores de frutose. Aí você dá um gel, às vezes, que tem glicose com frutose, aí você já consegue usar esses dois receptores, que são os SGLTs, que são os transportadores de glicose dependentes do sódio, que a gente tem intestino. Então, é importante durante a tua prova você ingerir GESP que tenham diferentes tipos de carboidrato. Aí vai maltodestrina, vai destrose, vai frutose, vai glicose, porque aí você não satura, você não entope todos os receptores e ao mesmo tempo você consegue dar energia de forma mais fluida para as suas células, para os seus tecidos. Então, é sempre mais interessante procurar GESP que tenham diferentes tipos de carboidrato. E aproveitando isso, porque a gente tem GESP que são verdadeiras refeições, né? É interessante ter proteína, ter BCAA, tem alguma comprovação científica sobre esse BCAA ingerido durante atividades, já começa a recompor, se diminui a depleção da fibra muscular, porque ocorre ali a quebra da proteína durante o tempo inteiro, isso ajuda de alguma forma, ou isso você vê, ainda não há uma batida de martelo sobre isso, isso é muito mais uma questão mercadológica, porque ainda não há uma real eficiência sobre tal. É, essa é uma pergunta bem polêmica, mas é uma excelente pergunta. E, na verdade, não tem como a gente ainda afirmar que você ingerir aminoácidos, proteínas, durante o exercício, vão contribuir para o seu rendimento. Porque, como a gente falou aqui um pouco mais cedo, das nossas células, elas usam majoritariamente glicose e gordura. Pega ali o triglicerídeo, libera os ácidos graus do glicerol. Então, a gente usa, basicamente, gordura e carboidrato. Então, se você ingere proteína durante o exercício, provavelmente, o que vai acontecer é que aquela proteína, aquele aminoácido, ele vai ser convertido em glicose. porque o nosso corpo, ele tem a capacidade de transformar a proteína em carboidrato. Ele vai pegar ali o aminoácido, que é um grupo amino com um ácido, aí ele vai quebrar aquilo, libera a cadeia carbônica e você converte aquilo em carboidrato. Então, para que que tu vai ingerir proteína se muito, provavelmente, aquela proteína vai virar carboidrato? Então, é melhor você aumentar a ingestão de carboidrato, que é quando você tem mais assimilação. além do que a proteína, ela é digerida quase que estritamente no estômago, pelas peptidases. Então, o carboidrato, ele começa a absorção na boca, pela amilase e depois lá no intestino, com o suco pancreático. Então, se tu dá proteína, às vezes, ali durante o teu exercício, é como você falou, durante o exercício, o nosso termo de trato de história, ele não quer funcionar, ele não quer trabalhar. E aí, tu vai dar um nutriente que vai demandar do estômago. Sim. Aí, teu estômago vai ter que produzir pepsina, pepsinogênio, ácido clorídrico, para digerir aquela proteína e tu está ali correndo, fazendo uma força. Então, beleza, mas vamos lá. Tudo que você está falando, então, não tem que tomar, não tem que comer proteína da digestividade. E por que que eles vendem que há isso? Qual que é a história por trás que ainda não conseguiu se comprovar que sim e que não? Qual é a, digamos, a ideia do negócio? É preservar alguma coisa? Existe? Qual que é a ideia que se vende para que seja interessante ou que eles coloquem isso como se fosse? É porque a proteína, né, André? A gente sabe que a palavra proteína vende. Só. Se eu botar aqui água com proteína, vão comprar. Entendeu? Tipo assim, se você pega uma barra de proteína, a maior parte delas é chocolate proteico, cara. Só que eles não podem botar esse nome, chocolate proteico. mas se você for ler lá os ingredientes, primeiro ingrediente, tá lá, açúcar, depois, cobertura ao leite. Aí você vai lendo, lendo, aí na terceira linha, vem lá, albumina, whey protein concentrado. Então tem mais carboidrato do que proteína nas barras de proteína. Então sim, são barras de proteína, são barras de carboidrato com proteína. É porque a palavra proteína, ela tem uma apelação muito grande. Ela tem um apelo. Amino ácido, então sofisticado. amino ácido. Quem não quer tomar amino ácido? Eu quero tomar amino ácido. Só que assim, é claro que a gente também não pode banalizar, negligenciar os pobres aminoácidos, mas tem momentos pra você tomar amino ácido. Então é muito melhor você pensar num produto, por exemplo, um post-workout, um pós-treino imediato, que aí, porra, aí sim você precisa de amino ácido de carboidrato. Porque tu ficou lá lesionando a tua fibra muscular, foi gerando microlesão. Aí você foi degradando, foi oxidando aqueles aminoácidos que constituem as proteínas musculares e aí você precisa repor. Só que você precisa repor. É de uma reposição e não de uma posição. O que a gente precisa pôr, o que a gente precisa colocar é o carboidrato durante o exercício e após, aí sim a gente tem que recolocar proteína. Tanto que aí sim os pós-treinos que a gente tem no mercado que já são prontos, os post-workout, os meal replacers, eles são constituídos do carboidrato e proteína 4 para 1. Aquela proporção, geralmente, 4 para 1 e, em raros casos, 3 para 1. Isso quer dizer que pra cada 4 gramas de carboidrato ali naquela porção, tem 1 grama de proteína. Aí tu vai ingerir ali em torno de 20 de carboidrato para 4 de proteína. Pô, aí é legal. Você precisa sim de proteína depois do treino, mas também não precisa ser... Acabou o tombo. Que é lá a bomba ali. É, que é o que a gente falou da janela de ocupar. Você tem um dia, né, pra recuo. É, não, eu tô aqui viajando na questão do básico, né, cara? O que é o básico pra atividade? E também, eu queria trazer pra essa conversa que com certeza muita gente, porque acaba que a gente cria religiões, né, que é uma seita, o ser humano é muito elevado pra essa coisa, né, cara? De pertencimento. De pertencimento, é, e tem a galera, meu irmão, que é do carbo, do low carb, que é a galera do cetogênico, que é a galera que se prende em algumas situações, tem a galera dos veganos, tem os paleolíticos, as tribos, as tribos de cada coisa, como se o órgão de cada um funcionasse diferente, né? E até se me trouxe outro gancho que eu não ia nem trazer agora, cara, me veio na cabeça que aproveitar que você tá aqui pra trazer pra galera, rolou recentemente um vídeo, tá ligado no vocalista do Red Hot Chili Peppers? Eu sei quem é, não sei o nome, mas... Então, ele foi vegano durante um bom tempo da vida dele, aí ele, num podcast, podcast americano, ele tava falando sobre essa parada, da alimentação dele, e que aí ele, trouxe um negócio que encaixa exatamente com isso, de que cada organismo funciona de um jeito e tal. Cara, ele fez uma... um teste, é quase que um teste genético, esses testes genéticos já existem há um bom tempo, eu acho que talvez a gente já tenha algum tipo de comprovação sobre a funcionalidade ou não. Que aí ele aplicou lá o teste, viu que o organismo dele ele deveria comer, sei lá, acho que era carne vermelha crua da Malásia, um negócio tipo totalmente exótico, que aí ele pegou durante o... a época da pandemia, que ele se isolou em algum lugar, chamou um cozinheiro lá do norte, de Blander, sei lá, pra cozinhar pra ele e pra mudar a alimentação dele. E a partir desse momento que ele começou a comer isso, que geneticamente era a alimentação pra ele, ele se sentiu melhor, ele se sentiu mais ativo, disposto, cheio de energia, como no câncer da vida e que nessa época do low carb, do veganismo, não era nem low carb, ele era vegano, que ele se sentia melhor na situação. Então, acabou que eu puxei das tribos por uma questão individualizada. E aí eu queria que você comentasse um pouco dessa questão do genético, dessa individualidade sobre esse processo, se há alguma comprovação sobre isso e realmente essa questão das tribos e como que a gente se sente com o alimento. Isso é muito verdade, isso que você trouxe, a gente vê no dia a dia, você e o pessoal do Corrido Perfeito com os alunos e no consultório a gente vê demais. E sendo muito sincero, me dói o coração quando chega alguém falando que é low carb e quer performar, sabe? Porque não adianta, isso a gente já tem evidências, assim, já tem mais de 10 anos que a gente tem comprovações, atrás de comprovações e que comparam alimentação oníbero com alimentação low carb, aqui não estou falando as fontes, se animais ou vegetais, mas em termos de percentuais totais da dieta. Então, no low carb, a última guideline fala que abaixo de 26% da dieta ser provida de carboidratos, você é considerado low carb. Então, é como se de 2 mil calorias você só ingerisse 500 calorias de carboidrato, você é low carb. O cetogênico é quando você ingere em média no máximo 50 gramas de carboidrato em algum momento do dia, primeira refeição, enfim, você só pode consumir 50 gramas de carboidrato e isso é cetogênico, aí você pensa dos 26%. Só que o nosso metabolismo ele consegue se adaptar a qualquer estratégia dietética que você oferecer para ele, ele quer sobreviver, ele vai sobreviver, só que ele vai sobreviver de que forma? Entende? Então, se você coloca ali uma pessoa que tem uma alimentação normal, 40, 50, 60, 70 gramas de carboidrato dia e jogada para fazer low carb, 20, 25 gramas. O corpo dela vai se adaptar, ela vai performar bem, só que ela vai performar pior do que uma pessoa que tem uma alta taxa de ingestão de carboidrato. E por que isso acontece? Aqui a gente está falando de performance, a gente não está falando de estética, de emagrecimento, de perda de peso, a gente está falando de performance. Eu quero render, correr muito e rápido, entendeu? É isso. Então, o que vai diferir é a taxa de conversão de carboidrato para energia ela é muito rápida e a taxa de conversão, a velocidade de gordura para energia ela é mais lenta. Então, quando você tem uma dieta low carb, quando você come pouco carboidrato, você está ingerindo de forma primordial na sua dieta, gordura e depois proteína. Então, o teu corpo vai ter que se adaptar a transformar a gordura em energia. Então, ele vai produzir mais enzimas que fazem esse processo, ele vai despertar mais receptores que recebem a gordura para gerar energia. Então, o seu corpo se adapta. Só que essa velocidade para ele converter gordura e energia é muito mais lenta por mais adaptado que ele esteja. Por mais adaptado que ele esteja. Porque essa adaptação é algo até interessante dentro do processo de treinamento para você se tornar um bom queimador de gordura. Mas não é se tornar só queimador de gordura. Exatamente. Exatamente. É para isso que vem o treinamento. O treinamento e a periodização nutricional. Você vai periodizar a alimentação de acordo com a periodização do treinamento. Você não faz um treinamento igual todas as épocas do ano. Você faz base, você faz força, você faz específico, você faz polimento. Então do mesmo jeito que você modula as variáveis do treinamento você também tende a modular as variáveis da alimentação. E aí o pessoal começa a fazer dieta low carb perde peso na maior parte do peso. O que ajuda a performance. Só que é porque ele está com menos água no corpo ele está armazenando menos glicogênio porque ele vai ter uma quantidade limitada de carboidrato sendo ingerida. E aí a gente falou que o corpo armazena carboidrato como glicogênio. só que um grama de glicogênio para ser armazenado ele leva três gramas de água. Então se tu diminui teu glicogênio tu diminui a água e a densidade da água é um para um. Então você vai ter menos peso. O teu músculo ele vai ter menos água aí ele fica o que? Mais flat. Ele fica menos rígido. porque se está com menos gordura aí sabe o que a dieta alocada faz? Você com mais gordura aí teu corpo vai ter o trabalho dobrado. Ele vai ter que pegar aquela gordura que ele tem que inserir e transformar aquilo em carboidrato para depois estocar. Então... Dentro do processo de alguém que quer emagrecer é mais energia que o seu corpo está gastando. Aí é válido. Aí é válido. Porque tipo assim olha Paulo eu quero emagrecer eu quero perder peso nesse primeiro momento pra depois eu começar a pensar em bater meu RP. Sim. Legal. Aí a gente pode sim fazer a conduta low carb pra você emagrecer mais rápido. Só que não eu quero melhorar o meu recorde na sua. Isso é uma parada interessante que você está falando sobre perda de peso essas questões que ocorrem porque quando a gente vai pro empirismo sem um certo processo científico você acaba que acredita que low carb melhora a sua performance porque você perdeu peso e você teve uma performance melhor do que você teve anteriormente por conta de uma baixa de peso mesmo você tendo uma energia melhor vamos botar aqui de uma questão de potência que a gente tem muito de FTP no ciclismo por exemplo até mesmo na corrida a sua potência é de 300 watts por quilo né se você está com 80 quilos e mantém os 300 watts você baixa os 80 quilos e vai pra 70 quilos e mantém os mesmos watts por assim dizer você se tornou uma batagem por quilo maior então você consegue levar esse corpo com a maior facilidade mas isso não quer dizer que o seu motor melhorou em si você diminuiu a carcaça ao invés de melhorar a potência do seu motor a eficiência ali no caso então seria o seu motor tornar mais potente o carboidrato ao invés de você trabalhar só com a carcaça na diminuição do peso porque assim é uma coisa que você pensar assim você tem um peso X aí você quer baixar o peso pra melhorar a sua eficiência então assim você tem um Uno que anda sei lá 15 quilômetros com litro agora ele vai andar 18 mas vai continuar sendo um Uno então o que você não pensa em melhorar a sua eficiência metabólica com treinamento e alimentação pra ir transformando esse Uno que tem uma autonomia de 18 com litro só que ele tem um limite de desempenho pra virar uma autonomia de uma Ferrari na verdade você pegou o Uno pra você fazer ele ficar mais econômico você tirou ali o estepe tirou a capota dele tirou a tampa da frente mas é um Uno curou ele do mesmo jeito o motor é o mesmo o Uno é o mesmo só que ele tá mais leve você não interferiu no motor maravilhosa essa tonalogie continua sendo Uno o motor mudou nada mudou nada só tirou peso só tirou peso exatamente isso e até mesmo dentro do processo é interessante pensar que isso é uma das maneiras de você tornar-se um corredor melhor é baixar o peso só que onde é que você tá trabalhando na sua performance você trabalha com o peso você trabalha com a melhor da eficiência do transporte do oxigênio com a eficiência da quebra do carboidrato são vários pontos então fica a dica o aconselhamento das pessoas a pensar que a resposta final nem sempre é a resposta positiva porque melhorou a performance melhorou a performance como? o treinamento diminuiu o peso será que ele o que ele fez? melhorou o motor ou melhorou a carcaça? onde é que tá essa questão? é aquela coisa que você falou também do rótulo de buscar números também a gente se apegar a números e isso é até um eu não diria um problema mas como se fosse que o pessoal tá ficando tão apegado a números que tá dissociando das próprias percepções corporais ela não tá se escutando ela não tá se ouvindo ela não tá se relacionando com o corpo com as valências físicas dela entende? ela tá perdendo essa sensibilidade porque às vezes ela se apega muito ao número e poucas percepções tipo assim terminei um treino tô mais leve tô mais pesado mas eu fiz mais força ou fiz menos força? as minhas séries saindo a X foram mais difíceis ou foram mais fáceis? porque nem sempre o número ele ele vai ser o o 100% ele vai ser primordial e isso é legal de ver o o próprio exemplo do Christian Blumenfeld no doguês você olha pro corpo dele nem de longe você acha que o cara é triatleta não, mas ali também tem a questão que a caixa atoráxia dele é diferente dos outros então o biotipo dele tu nunca quer falar que o cara corre porque ele corre apesar do tipo entendeu? porque se você olha o biotipo o número o padrão tem que ser esguio magro entendeu? eu já vi relato de corredores falando que eu terminava o treino comia cenoura porque mastigava muito é muito fibroso enchia e não tinha caloria eu falei pô maravilhoso é você precisa de energia ali pra recolher você vai falar uns três sabe? é é mas aí a gente volta pro básico e o interessante a gente trazer aqui pra galera principalmente quem tá escutando a gente é que se você quiser saber o básico as instruções principais que você pode encontrar de uma maneira fácil o Paulo é contribuidor nosso digamos assim contribuinte né como se pagasse as taxas não ele te recolhe o Darf sobre ele é ele colabora com o Corrida Perfeita inclusive a gente tem todo um material de nutrição dentro do nosso aplicativo que é exclusivo para os nossos atletas para facilitar na tomada de decisão dos nossos atletas de uma maneira mais geral e básica e assim fazer com que a gente progrida né na corrida pensando sempre no componente nutricional que é interessante e muito mais do que nessa a mágica ser descoberta na nutrição onde é que tá o alimento mágico como é que eu faço pra né então assim é começar pelo básico e você como treinador há muitos anos sabe que pra você construir um excelente corredor é como se fosse ah é o tênis é o é o relógio é a viseira é a roupa de carbono é o que né não são é como se você fosse construir uma casa e você precisa ali fazer a fundação você precisa da esquadril você precisa da hidráulica da elétrica e aí pinta tintura tudo pra você construir uma casa então não tem aspas mais importante ou menos importante então é contribuir e ver que tudo é básico se tu olha uma obra cara o pilar ele é básico a esquadrilha é básica a terra ela é básica a hidráulica é básica tudo é básico entendeu e quanto mais básico você bota e a partir de uma base forte é que você consegue construir uma casa de três cinco anos subir para o pódio bom Paulo eu acho que a gente falou bastante aqui né cara é pra gente fazer pequenos cortes pra galera pra ninguém ficar chato o negócio pô entediado a gente vai voltar de novo pra trazer mais assuntos aqui pra galera bom gente muito obrigado a vocês que estiveram aí com a gente qualquer dúvida você manda pra gente espero que vocês tenham curtido isso daí lembrando os nossos atletas do Corrida Perfeita vocês têm acesso ao as instruções básicas do Paulo no nosso aplicativo não é não e assim também vocês conseguem encontrar pra uma maneira mais individualizada que é algo até que eu faço junto a ele uma estruturação de planejamento de treino mais individualizada pra que dentro das minhas necessidades eu possa acima do básico construir outros pilares pra atingir os meus objetivos e dessa forma a partir do básico a gente vai buscando o resto Paulinho por favor deixe aí o seu maravilha Andrei obrigado pelo convite pra mim é uma honra ser um contribuinte do Corrida Perfeita e eu diria que a Take Home Message a mensagem que a gente deixava pro pessoal é você focar de fato no básico e com o tempo ir refinando esse básico você deixando esse básico cada vez mais complexo você deixando esse básico com cada vez mais estruturas com mais recursos e aí você vai ter uma base cada vez maior pra você conseguir edificar seu rendimento sua estética sua performance mas é focar no básico mas sempre querendo refinar o básico boa 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 então valeu Paulo até a próxima valeu galera aquele abraço e vamos que vamos lado a lado uma corrida perfeita valeu tchau 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 E aí